Olá, tudo bem? Meu nome é Caminho, eu vou passar no Cineaventura na Rede Record ao Filme Querem Acabar Comigo, um filme de 2005 um filme de comédia O conquistador Nick se interessa por Susan uma mulher atraente e divorciada com dois filhos Lidson e Kevin queremos convencê-la a aceitar um encontro Ele enxerga uma grande oportunidade de agradá-la quando ela fica presa em Vancouver cidade onde foi a trabalho na véspera de Ano Novo Com Susan sentindo falta dos filhos Nick se oferece para levá-los para a virada de Ano com ela Mas quem não espera é que as crianças farão de tudo para transformar a viagem em um pesadelo Querem Acabar Comigo, um filme de comédia que estreou em 2005 é um filme que tem o... é o Ice Cube o 9º filme no país de Portugal é Estás Frito Meu é o 9º filme no país de Portugal O filme custou 32 milhões O filme recalou as bilheterias no cinema 97 milhões O filme possui uma crítica de 11% no site roda-traumatória Saia de crítica 11% de crítica Para acabar comigo, eu vou passar no Cine Aventura na Rede Ecod o filme de... um filme de 2005 um filme de comédia Você curtiu? Se inscreva no canal Até mais notícias Tchau Até a próxima Tchau Curte aí Até a próxima Tchau